Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal Passeando na Viagem. Eu sou o Ronaldo Belo e hoje nós viemos mostrar a linda cidade de Piracaia, que fica aqui na região de Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, próximo de Atibaia e vai ser um enorme prazer mostrar essa linda cidade para vocês. Por isso, aperte os cintos e vem para a viagem! A cidade de Piracaia fica no interior de São Paulo, na micro região de Bragança Paulista, acessada principalmente pela rodovia Dom Pedro I e pela rodovia Jean-Antoni Bata ASP 036. Possui aproximadamente 27.303 habitantes, segundo o último censo, e é vizinha dos municípios de Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões e Vargem. O nome Piracaia é de origem tupi e significa peixe assado. E esse é o brasão do município. Quem nasce em Piracaia é Piracaiense. E aqui vai um pouquinho da história da cidade. A cidade de Piracaia foi fundada em 16 de junho de 1817, com o nome de Santo Antônio da Cachoeira, como um bairro de Nazaré Paulista, isso mesmo, de Nazaré Paulista, por dona Leonor de Oliveira Franco e seus filhos, que doaram um terreno para a construção de uma capela em louvor a Santo Antônio. O local exato da fundação é a atual Praça Júlio Mesquita, onde foi erguida e inaugurada em 16 de junho de 1891, a atual igreja matriz de Santo Antônio da Cachoeira. A maioria das ruas desta querida cidade é de paralelepípedo e possui lindas e históricas construções. Basta dar uma caminhada na cidade para notar o quanto ela é linda e aconchegante, além da receptividade dos moradores. Em Piracaia tem até fábrica de refrigerante, que leva o nome da cidade. E olha, o refrigerante é muito bom, hein? No município de Piracaia, você vai encontrar cachoeiras, como a Cachoeira do Pilão e a Cachoeira da Mãozinha, um parque ecológico revitalizado, padarias, restaurantes bacanas, bem próximos do centro. Se você gosta de fazer turismo ecológico, Piracaia é uma excelente dica. Ali é possível fazer trilha, tomar banho de cachoeira e comer muito bem. As trutas fazem a fama da cidade. Os entendidos dizem que o clima de montanha, mas fresco, favorece a criação deste peixe, que é parente do salmão. O município fica praticamente colado à capital, a 82 quilômetros de distância, cercada por enormes represas que integram o sistema cantareira. A cidade oferece aos seus visitantes a pesca amadora e ecológica, além da prática de esportes náuticos. Estive algum tempo atrás nessa cidade e notei grandes transformações. Praças e vias revitalizadas, o que deixou a cidade mais bonita e estruturada. Nós, turistas, agradecemos. E agora, vamos para o mirante da cidade. Um lugar muito especial, muito visitado pelos turistas. Nós vamos mostrar esse lindo espaço para vocês. Estamos agora no mirante Santo Cruzeiro. Esculpido em cimento pelo arquiteto José Bonetti, o crucifixo de 14 metros de altura foi inaugurado em 14 de julho de 1946. O Santo Cruzeiro em Piracay é considerado o maior crucifixo do mundo. Como está localizado em um dos pontos mais altos da cidade, para chegar até ele existem dois caminhos. Pela escadaria da Gruta de Nossa Senhora, mas será necessário muito fôlego, pois são 590 degraus. Inclusive, aí, nas gravações que fiz, eu acabei mencionando como 591, mas na verdade são 590 degraus. Ou acesso de carro pela estrada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer aqui uma experiência. Para chegar até aqui no mirante, lá do ponto de baixo do parque, até aqui em cima, são 591 degraus. Eu vou descer, porque eu estou aqui no ponto de cima, vou descer e vou subir. Vou contar essa experiência para vocês. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Pessoal, a gente está descendo aqui os degraus. Estou mostrando aqui para vocês, inclusive, olha aqui em volta. É cercado de muita vegetação, de árvores, plantas. É bem bacana, né? Só que, é um número gigantesco de degraus para descer, o pior, para subir. E tem um certo momento da escadaria que chega a dar uma certa tontura na gente. Porque, na verdade, é muito alto. São 591 degraus, né? Então, é muito alto. Para descer também, a gente desce de um modo um pouco desconfortável. O bacana é que tem corrimãos aqui. Então, você vai se apoiando. Neste momento, eu ainda não precisei me apoiar, mas, é uma experiência muito interessante. Penso que, talvez seja maior, para pessoas religiosas que fazem desse trajeto, também uma experiência espiritual. para quem deseja ir até o alto do milhante. Lá está o Cristo crucificado. Então, para essas pessoas, provavelmente, seja uma experiência muito interessante, muito especial. Aqui nós estamos fazendo uma experiência praticamente física e estrutural, né? Olha só, gente. Estamos descendo aqui. É impressionante. assim que eu chegar lá embaixo, a gente retoma aqui. Está bom o vídeo com vocês? Pessoal, vou falar um pouquinho mais alto porque está tendo um som aqui acontecendo no parque. Desci os 591 degraus. Foi difícil descer. Eu fico imaginando agora para subir. Nós vamos subir agora e se restar alguma coisa aqui dessa pessoa, eu comento com vocês como foi a experiência. até daqui a pouquinho. Pessoal, olha só agora a escadaria de subida. Você não vê nenhum final. É impressionante. Vamos lá. Pessoal, olha, não é fácil. É realmente difícil subir esses 590. Eu falei 591, mas são 590 de acordo com as informações lá embaixo. Desculpe, errei por um. Mas não faz diferença, viu, gente? Subir aqui é desafiador. até daqui a pouco. Eu estou... Eu acho que estou na metade. Até daqui a pouquinho. Oi, pessoal. Para quem achou que eu não iria sobreviver, eu sobrevivi. Cheguei aqui. Que bom. Uma experiência interessante. Subir, aliás, descer e subir foi algo bem bacana. Viu, gente? Mas é claro, precisa ter preparo físico. não se pode fazer esse tipo de atividade física. Você ter a certeza de estar bem, ter passado por um check-up médico como eu acabei fazendo algumas semanas atrás. E assim, é preciso ter bastante disposição. Eu recomendo fazer bem no comecinho da manhã ou no fimzinho da tarde como a gente fez hoje aqui. Fazer uma experiência bem bacana. Vem para Piracaia. Pessoal, eu queria também dar uma informação a vocês que é importante. Aqui, no alto do Mirante, tem uma lanchonete, um tipo de bar, mas também como cafeteria. Uma estrutura bem bacana, tá? E para as crianças se divertirem aqui, olha, bastante brinquedo, né? Que dá para as crianças brincarem, se divertirem em um ambiente bastante seguro, bem família, dá recomendo, viu? E aqui estamos numa praça e diante dela está a Igreja Santo Antônio da Cachoeira, conhecida também como Igreja da Matriz. Dona de uma decoração deslumbrante e delicada, a Igreja Matriz de Piracaia foi inaugurada em 1891 e tem um diferencial único, a coleção de retratos de todos os papas, do primeiro ao mais recente em sua nave. A igreja ficou localizada na Praça Santo Antônio, número 161, bairro Boa Vista, bem pertinho do centro da cidade. Piracaia, embora seja uma cidade pequena, guarda consigo belezas naturais e estruturais como suas paisagens, caixoeiras, casarios antigos e na medida que vamos passeando por ela, vamos nos surpreendendo. Possui um povo maravilhoso, muito religioso, feliz, e que ama sua cidade. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos os piracaienses que nos recebem sempre com muito carinho. E para você que gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Vai ser um enorme prazer ter você como parceiro e parceira de nossas viagens. O Brasil é um país gigante, formado de pequenas cidades, que com suas histórias, culturas e tradições, vão dando identidade ao povo que vive nele. Que possamos mergulhar nessas terras e aos poucos irmos descobrindo suas belezas e riquezas infindáveis. E vamos juntos passeando na viagem. Transcrição e Legendas Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho